Bem-vindo ao canal Coisas do Meier, eu sou o Paulo Meier e hoje com mais um vídeo de novidades da oficina Não, hoje mais um vídeo de semana na oficina, então agora vamos às novidades Essa semana eu não consegui trabalhar muito na oficina, até por conta do meu serviço Porque eu trabalho, eu não fico só aqui brincando como o pessoal imagina Eu consegui dar mais um andamento aqui no cofre O que eu fiz? Arredondei com a tupia, dei uma lixada boa porque a madeira Mesmo depois de passar no desengrosso ela estava muito feia ainda Então eu passei no desengrosso, passei no desengrosso não Dei uma lixada bem forte nela, ficou boa, ficou lisinha Aqui eu arredondei nos cantos com uma fresa bem grande para arredondar Porque o cofre mesmo tem esse aspecto bem arredondado, então eu queria fazer igual um cofre E eu ia pintar numa cor sólida para ficar parecendo um cofre de ferro Mas o negócio não é enganar ninguém Então fiz o cofre assim, vou fazer assim com verniz transparente, brilhante Para dar esse aspecto de madeira mesmo, para ficar bem visível mesmo que é madeira Também consegui fazer a numeração aqui, deu mais trabalho do que parece que Deu mais trabalho do que parecia que daria, mas ficou bem legal, ficou bem como eu queria mesmo Então foram esses os trabalhos da semana De novidade de ferramentas, eu comprei na Black Friday Comprei essa parafusadeira aqui da Stam de 20 volts No final do vídeo eu vou deixar o unboxing para vocês verem ali De quando eu abri ela Bem legal, bem forte, bem bonita Mandril grande É uma ferramenta, ela é muito parecida com a Dewalt Ela é da mesma fábrica da Dewalt Só que essa aqui eu acredito que ela seja menos robusta que a Dewalt Mas para as minhas necessidades ela vai atender plenamente E ela vem com duas baterias É uma ferramenta bem boa Para não dizer que não poderia ter melhorado alguma coisa nela Ela poderia vir com algum bit ou um joguinho de bits que fosse Porque ela vem sem nenhum bit, nem broca, nem nada Tem só a parafusadeira, as baterias e o carregador Mas mesmo assim, ainda com preço bem interessante eu peguei na Black Friday E tem mais umas coisas para chegar Eu vou mostrando para vocês conforme elas forem chegando Aqui, como vocês sabem Eu mostro alguns produtos da Banggood Que eles mandam para mim testar Manda para mim testar e fica para mim, para a minha oficina Então eu tinha pedido esse goniômetro aqui Em breve eu vou mostrar ele aqui no canal Como é que ele funciona Quais são as funções que ele tem E a precisão dele Eu já fiz alguns testes e é bem bom Eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para vocês já, se alguém quiser, clicar lá no link E conhecer a Banggood E conhecer o anúncio dessa ferramenta da Banggood Eu vou deixar ali na descrição do vídeo Então quem assiste meus vídeos já deve ter visto eu falar sobre isso Que quando eu pedi esse aqui acabaram mandando dois Tem esse aqui fechadinho na caixa ainda E esse aqui que está fechado na caixa Eles mandaram por engano Eu pedi um e mandaram dois Então esse aqui que eu já abri é meu Vocês vão ver muito aqui na oficina Porque ele é bem legal É bem interessante para mim de ângulos Então em breve vocês vão ver Vão ver o review dele E vão ver ele trabalhando muito aqui na oficina Mas eles mandaram esse aqui também Então mandaram dois Quando eu abri o pacote me assustei Aí falei com o meu contato na Banggood Que é o Fábio, acho que é o Fábio o nome dele E perguntei para ele Fábio, o que eu faço? Recebi dois Posso pegar Posso dar um deles como doação para o pessoal lá do canal E aí ele pegou e disse Está liberado Então Fica de presente meu e da Banggood Esse aqui para um inscrito Eu vou doar ele para um inscrito Eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso Algumas pessoas já me deram Algumas ideias de como fazer isso O Rodrigo Piotto do Marcenaria Amadora Me deu algumas dicas O Eliseu Pereira do canal Oficina Caipia Também me deu algumas dicas Então Até alguns amigos como o Reinaldo Ele já me falou alguma coisa sobre como fazer isso Então eu vou estudar um pouco melhor como fazer isso E em breve vocês vão ter Algum de vocês vai receber essa ferramenta aqui em casa Então eu só não sei ainda qual é o critério E... Ah, lembrei A minha ideia inicial Para fazer a doação Era divulgar Essa doação Nos meus vídeos Que eu faço durante a semana Que são o Minutos do Meyer Onde eu faço um videozinho de menos de um minuto Falando alguma coisa Então eu ia divulgar lá Porque esse vídeo só vai para os inscritos Que tem o sino Então... Só que eu acabei descobrindo que Muita gente que é inscrito E que tem o sino Não recebe a notificação Desses vídeos A minha esposa mesmo Ela recebeu Ela não recebeu a última notificação Desse último vídeo que eu fiz E ela disse que é inscrito Estou acreditando nela Que ela é inscrito com o sino Mas... Então... Como eu não acho justo Daí eu divulgar lá E nem todas as pessoas Que estão lá inscritas com o sino Recebam as informações De como é que eu vou fazer Essa doação Então eu vou divulgar Num vídeo próprio para isso Então fiquem atentos Que daqui a pouco vai ser um vídeo Explicando como é que eu vou fazer isso aí Então agora Fiquem com o Unbox Dessa... Dessa ferramenta aqui Vou mostrar para vocês O Unbox dela Então fiquem com o Unbox E até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir E tenha uma ótima semana Olha aqui o que chegou Vamos abrir aqui para ver o que chegou Vamos abrir aqui Vamos abrir na unha mesmo Vamos pegar esse guinete Olha aqui Olha aqui então Stanley 20 volts Olha só Vou abrir aqui Aqui vai precisar de um estilete Vamos pegar um estilete Estilete Cadê você meu filho? Então agora Um, dois, três e... Será que tem que fazer um cursinho Para abrir isso aqui? Já está aberto Já tirei o lacre Ah Aí é sacanagem Tem que partir aqui Olha a explicaçãozinha lateral Para poder abrir Olha Agora sim Então aqui Aproveitado da Black Friday Vamos ver aqui Olha o tamanho do mandril aqui Mandril gigante Martelete Martelete Aqui Duas velocidades Força Velocidade Bateria de 20 volts 1.3 amperes Aqui Vamos ver como é que tira aqui a bateria Como é que tira a bateria Eu não fui nessa aula De como trocar a bateria Deve ter um ledzinho de aperto Tá Depois eu vou ver como é que faz aqui Ah aqui Aperta Então aqui Aperta aqui Solta a bateria aqui Solta a bateria bem facilzinho Ó Apertou bem Ledzinho aqui na frente Ó Controle de velocidade Aqui no gatilho Ó Bem interessante É um pouco pesada Pra 20 volts É um pouco pesada mesmo Mesmo assim A bateria A bateria não é tão pesada A bateria não é tão pesada Aqui o carregador Indicador de carga Indicador de temperatura Legal aqui Vamos ver como é que faz aqui Pra carregar Bota ele aqui assim Bota aqui E carregando Muito legal Maletinha também Bem interessante A maletinha Bom Vai ter bastante uso aqui na oficina Deixa eu botar ela aqui de novo Então vai ter bastante uso aqui na oficina Bem legal Uma ferramentinha nova E em breve vocês vão ver Em breve vocês vão ver muito ela por aqui Também tem uma outra que eu estou esperando Que é uma de marca mais genérica Que vai chegar daqui a uns dias Que eu também vou mostrar pra vocês Também com duas baterias Mas aí de 12 volts Gravando Critério Ferramenta O que era que eu ia dizer mais sobre isso aqui O que eu estava falando mesmo? O que eu ia falar mais sobre isso? O que é que eu ia falar mais sobre isso? A CIDADE NO BRASIL